Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Fizos do Laço da Fê e hoje a gente vai fazer essa fofinha de laço, tá bom? Porque a gente vai precisar. Oi amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Hoje a Sofia tá combinando com o tema do laço, gente. Olha a nossa coelhinha da Páscoa. Vou mostrar pra vocês o lacinho mais de pertinho pra vocês verem aqui. Olha só que fofura, gente. Eu fiz o vídeo desse lacinho lá no Instagram e resolvi trazer aqui pro canal, só que lá no Instagram eu não tinha colocado o pompomzinho porque eu não tinha trazido aqui pra casa, né? Que agora eu tô fazendo os vídeos aqui na minha casa. Então, hoje eu fui na empresa e busquei o pompom. Olha isso, gente, que parece um coelhinho de bundinho pra cima, né, Sofia? Fica muito fofinho. Então bora lá porque a gente vai precisar. Lembrando, gente, que esse material é lá do nosso site Fitas Laços da Fê. Vou deixar aqui, ó. Fitaslaçosdafê.com.br Só que devido o sucesso total do vídeo que eu fiz, as orelhinhas esgotaram. Acho que tem lá na cor salmão, porque elas são disponíveis na cor salmão, rosa e cinza. As orelhinhas tinham até 4 unidades lá no site agora, que teve um pedido que foi cancelado por falta de pagamento. Então voltou 4 unidades dessa rosa lá no site. Se você correr lá, talvez você consiga essas 4 unidades. E a patinha, eu vou deixar o link de tudo aqui nos comentários fixados do site da patinha, do pompom e da orelhinha, tá? Porque a gente já fez pedido de reposição, então pra vocês já ficarem ligadinhas. Quando chegar, vocês podem estar pedindo, gente. Olha que lindo. Espero que vocês gostem. Fica até o final do vídeo pra vocês pegarem todas as medidas e como que faz bem certinho, como pregar o aplique, tá bom? Bora lá, Sofia? Bora, gente. Esse site parece um coelhinho de pinguinha pra cima. É, gente. Olha, esqueci de falar. Vai deixando o like, se inscreve no canal. Estamos rumo a 100 mil inscritos. Se você gosta de fofuras assim, de lacinhos práticos, fáceis. Então, se inscreva no canal pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá bom? Deixa comentar aí que eu também vou amar. Gente, olha, o material que a gente vai usar vai ser fita de 38 milímetros. Essa fita aqui que eu vou usar é da Sandy, tá? Na cor 05. E a medida, já vou medir aqui pra vocês, 31 centímetros, tá bom? 31 centímetros da fita de 38 milímetros, número 9. Vamos usar a orelhinha, né, de coelho que eu falei pra vocês. A medida dela, gente, ó, é mais ou menos 4,5 por 5, ó. Por 5. E vamos usar o pompom de 25 milímetros, tá? De malha. Pompom de malha rosa bebê. É por isso que parece a bundinha do coelhinho. Isso. E as patinhas, tá? Na cor branca com os dedinhos rosa. Bico de pato já deixei encapado, ó, com a minha etiqueta de cetim, que também temos lá no nosso site. Se você quiser adquirir, fitaslaçosdafe.com.br, temos bastante personalizado lá. Temos essa plaquinha aqui pra você fazer com sua logomarca. Temos a etiqueta de cetim, tem tags, tem muito mais pra vocês lá no site. Vamos usar isqueiro e a nossa pistola de cola quente, a minha que eu uso é a da ladeira, tá? O botão liga, desliga a minha pequenininha. Também você vai encontrar lá no nosso site, tá? E a cola que eu uso é a da Tecbond Translúcida, tá bom? Gente, então bora lá. Acho que eu já mostrei tudo pra vocês. Esqueci, acho que só da linha. Linha e agulha aqui também vamos precisar. Olha só, nós vamos pegar a fita de 38 milímetros, ó. E vamos começar fazendo a gravatinha. Vai ser uma gravatinha dupla e eu vou fazer com um pedaço de fita só. Então, presta bem atenção, tá bom? A gente vai pegar a fita e começar fazendo, ó. Dobra um pedacinho dela pra dentro. Depois vem e dobra aqui, ó. Eu quero que daqui até aqui tenha 6,5 centímetros. Então, vou medir. Não sei se deu, tá? Se não der, eu vou ajeitar. Ó, não deu, tá vendo? Tem que dar 6,5 centímetros aqui, ó. 6,5. E aí, você vai ajeitando aí até dar 6,5, tá bom? Ó, agora deu 6,5 centímetros, tá vendo? Ó, daqui até aqui 6,5. Certificando que essa fita tem que tá aqui, ó, mais ou menos passando do meio aqui da frente pra depois a gente fazer a costura. Deixa eu ajeitar aqui direitinho. Tem que se atentar a isso. Porque senão depois você passa a linha e não costura. Ó, 6,5. Beleza, fiz isso. Agora eu venho na segunda parte, ó. Faço aqui o outro pedacinho. Trago a fita. E faço outro pedacinho de cá. Gente, eu pensei assim. Acho que ela vai fazer desse jeito, né? Você pensou? Então, gente, as laterais vai ficar mais ou menos, ó, com... Deixa eu medir aqui. 5 milímetros, ó, mais ou menos, ó. 5 milímetros. Então, você deixa 5 milímetros de cada lado igualzinho. Daí, agora a gente vai fazer 6 pontinhos aqui no meio. Primeiro eu vou dobrar isso aqui. Pra mim descobrir qual que é o meio pra fazer a costura certinho. Então, a gente vai passar o isqueiro. Ó. Descobri o meio, agora sim a gente vai fazer... Ó, tá vendo? Ficou marcadinho aqui. Então, agora sim a gente vai fazer o nosso alinhado. 6 pontinhos. Você vai tentar fazer mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Olha aqui, gente. Tá vendo que eu marquei o meio aqui? Ó. E a fita não ficou passando pra lá aqui da marcação. Então, eu vou ajeitar aqui, ó. Vou ajeitar, senão não vai segurar. Ó. Agora eu vou marcar o meio de novo. Porque se a fita não ficar passando, não pegar lá embaixo, a linha não passar por cima dela, daí não vai costurar. Agora tá passando, tá vendo? Ó. Aqui é a fita de baixo. E aqui eu vou passar a costura. Então, ela tem que passar, tá vendo aqui por dentro, ó? Chegar mais perto aqui. Então, a costura vai ficar aqui. Se a fita não tiver aqui embaixo desse meio, aí quando você passar a costura, não vai pegar. Então, você tem que ficar atento a isso, tá? Daí, a gente fazendo isso, a gente vai ajeitando aqui pro laço ficar certinho, tá bom? Aí você deixa do mesmo lado, do mesmo tanto de cada lado. Você também pode fazer a gravatinha. Primeiro fazer a de cima, depois a de baixo. Se você achar difícil fazer assim, faz a de cima, faz a de baixo. Eu vou medir aqui pra vocês, ó. A de cima tem o seis e meio, que eu já medi, né? E a de baixo tem sete e meio. Então, você vai pegar a fita e fazer uma gravatinha que fica com seis e meio, e a outra com sete e meio, e costurar junto, se você tiver dificuldade. Então, bora lá, ó. São seis pontos, ó. Um. Dois. Tenta fazer todos os pontos mais ou menos do mesmo tamanho, tá bom? Dois. Três. Três. Quatro. Quatro. Peraí. Quatro. Cinco. Três. Cinco. Seis. E seis. Ó, então, seis pontinhos. A fita é branca, é mais difícil de visualizar aqui, mas, ó, são seis pontinhos. Mais ou menos todos do mesmo tamanho. Depois a gente vai franzir, ó. Franziu. Você vai dar duas voltinhas ao redor do lacinho. Vai vir aqui atrás e dá dois nozinhos aqui. Deixa eu só... Ah, já medi pra vocês. Antes de alinhavar, daqui até aqui, tem sete e meio, tá? Antes de alinhavar, não. Antes de franzir. Só pra vocês verem mais ou menos, pra quando você for fazer o parzinho, ficar tudo do mesmo tamanho. Prontinho o lacinho. E a gente ajeita aqui pra ficar bem no meio, ó. Prontinho o nosso lacinho. Agora a gente já vai vir aqui, gente. Esqueci de mostrar. Nós vamos precisar da fita de dez milímetros, tá? Eu escolhi a rosa bebê. Pra fazer o acabamento do lacinho. Então, a gente já vai fazer o acabamento do lacinho. Gente, combina com pompom. Fiz, por isso que eu peguei as pompom. Gente, já sei. É muito linhosa. Aí, ó. A gente vai colar aqui atrás. Vim pela frente. Bem apertadinho aqui pra ficar o miolinho assim, ó. Não aquele miolo folgado assim. Bem mais apertadinho pra ficar bem bonitinho. E vai dar duas voltinhas, tá? Em cima, eu não passo cola. Porque se eu precisar ajeitar, puxar pra cá, puxar pra cá. Aí, vai... O lacinho se mexe, eu consigo centralizar. Agora, se eu passar cola aqui no meio. Aí, se o lacinho ficar torto, já era. Não tem como mais arrumar. Então, eu aconselho passar cola. Principalmente porque tá iniciando só aqui embaixo. Ó. Colei aqui a parte de baixo. Agora, vamos centralizar. Aí, bonitinho. Ver se tá do mesmo tamanho dos dois lados. Tá do mesmo tamanho dos dois lados. Se não tivesse, eu falei pra vocês. Como eu não colei aqui em cima, eu poderia tá puxando pra cá. Puxando pra lá. Até ele ficar retinho. Bem bonitinho. Isso. Agora, a gente vai... Ó. Eu coloquei um bico... Como é o parzinho, eu coloquei um bico de pato. Pro lado. Esquerdo. Agora, eu vou colocar um bico de pato pro lado. Pro lado. Isso. Então, eu vou passar colinha aqui na minha orelhinha. Que é atrás dela. Igual a sua coelha. Coelhinha da Páscoa. Vou colar aqui no meu bico de pato. Essa orelhinha aqui dá pra você fazer várias coisas com ela. Se você quiser, coloca florzinha. Fica muito fofo. Aí, agora eu vou vim com o meu lacinho. Sacola aqui. Gente, eu tenho certeza que vai fazer o maior sucesso esse lacinho pra vocês. As orelhinhas eu já pedi mais, tá? Vai ter reposição no site. Então, fica de olho. Eu posto sempre que chega mercadoria, eu posto nos stories, tá? No Instagram. É o fernandaronan.fonseca E nos status do meu WhatsApp. Que também tem ele no link. Tem ele aqui no... No link, não. Tem o link aqui na descrição do vídeo. Se você não tiver meu WhatsApp, tá? Pede lá pra mim te adicionar. Pra você ficar visualizando meus status. Agora, vamos colar a nossa patinha super fofa. Pra isso, a gente vai pegar ou uma tesoura. Ou você pode pegar também um... Estilete. E raspar atrás pra que ela fique mais aderente, né? Quando fica muito liso, fica muito difícil de colar. Então, a gente raspa pra ela não ficar lisinha e ficar mais fácil da cola. Colar melhor. Raspei essa. E daí, um descolo embaixo. Isso. Ó, raspei a outra. Mas aí, vocês façam os testes aí com a cola de vocês, tá? Eu vou colar com cola quente. Mas... Não quer dizer que sirva pra todo mundo isso. Você vai fazer o teste com a sua cola. Tenta com a cola quente. Você descolar? Você tenta outras colas. Tem aquela cola que tá usando muito agora também. Que é aquela cola garra. As meninas fazem algumas misturinhas lá. Eu não tenho dela no site, mas eu vou ver se eu consigo trazer pra vocês. Então, ó. Eu fiz. Raspei aqui atrás. Não sei se dá pra ver. Aí, ela ficou mais grossa aqui atrás. Tá vendo? Então, eu vou vir aqui com a minha cola quente. Passo aqui. Vou colar com os dedinhos pra baixo, igual eu fiz no outro. Agora, eu vou pegar o outro. Gente, pra ficar parecendo a patinha de um coelho branco, eu ia a mamãe escolher uma patinha branca. Gente, fica muito fofo. Ai, meu Deus do céu. É a vontade de ficar com ela pra mim. Pra mim. Dá aqui. Agora, vamos colar o pompom, gente. É muito lindo. Gente, se vocês não tiverem a patinha, tá? E quiserem fazer. Se vocês não tiverem a orelha e quiserem fazer, vocês podem tá fazendo o pezinho. E a orelhinha de feltro, tá? De feltro. Não sei se dá certo de EVA, mas de feltro eu sei que dá certo. Faz de feltro a orelhinha, corta o formatinho da orelha pregue, corta a patinha no feltro. Vocês que tem aí, que fazem haste com o feltro, fica bem bacana também. Olha isso, amor. Isso ficou muito lindo. Eu amei. Eu espero que vocês tenham gostado. Ficou muito lindo, gente. Se vocês tiverem gostado, já vai deixando muito like. Compartilha essa ideia aí com as amigas artesãs, os amigos artesãos de vocês nos grupos de WhatsApp, Facebook. Compartilha aí pra ajudar o nosso canal a crescer, se você gosta dos nossos vídeos. E não esquece, viu? Se não for inscrito, já vai se inscrevendo, deixando o like, tá bom? Né, Sofia? Deixa like, deixa comentário que nós vamos amar. Estamos rumo a 100 mil inscritos. Coelhinha, dá tchau pro pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Um beijão pra vocês. Até o próximo vídeo. Gente, sabia que eu arranquei esse dente? Arrancou o dente e o outro tá molinho, né? Gente, se inscreve no canal da Sofia também, viu? Sofia de Moraes Fonseca tem o link aqui na descrição do vídeo. Ela vai amar receber vocês lá no canal dela. Deixa eu te falar, tem um vídeo de mim arrancando o dente. Tem vídeo dela arrancando o dente, gente. Vai lá ver. Tá bom? Beijão pra vocês. Tchau. Tchau.